Vamos lá início então, Romanos 3, a partir do verso 9, até o verso 15, nós vamos terminar essa sessão longa, a gente começou ali, como a gente disse, em verso 18, a sessão longa diz respeito ao argumento que Paulo começou a traçar, expor ali, para provar a recaminosidade de todos os homens. Romanos 3, a partir do verso 9, verso 20. A irmã Ana está assistindo, irmã? Não, eu não liguei, mas ela está aprendendo. Vamos dar um resumo. Romanos 3, a partir do verso 9. Romanos 3, a partir do verso 9. Romanos 3, a partir do verso 9, diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda e engano, veneno de vírus está dos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus ordens. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado. Pai, só a cabeça para chorar. Pai eterno, Pai bendito, que o povo se reúne ao Pai para ouvir a Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite a estudar, que o Senhor possa preparar nossos corações para ouvir, que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração, mostrar a nossa miséria, Pai bendito, mostrar aquilo que ocorreu desde o Éden, com a queda do nosso primeiro Pai e o legado que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, Pai, pela sua desigualdade. Que o Senhor possa nos mostrar nesta noite, Pai. Que o Senhor possa nos dar a convicção de pecado, que o Senhor possa apontar no único meio de salvação, que é o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a Te agradecer. Amém. E aí, irmãos? Hoje nós vamos terminar esse longo argumento, né? Essa longa sessão, nós começamos, como eu disse, ali no verso 18, no capítulo 1. Vai terminar agora no verso 20, capítulo 3. E o intuito de Paulo, como a gente vem dizendo aí, é demonstrar que todos os homens, todas as pessoas do mundo, não importa se é grego, se é judeu, estão debaixo do pecado. Carecem de salvação. Isso que nós vamos terminar hoje. Lembrando de uma história, uma coisa que eu sempre falava desse texto, eu citava um evento que ocorreu ali após a publicação das 95 teses de Lutero, que foi o debate de Heidelberg. Você já ouviu falar já, o debate de Heidelberg? Ali, foi seis meses depois que Lutero publicou as 95 teses. Praticamente, deu início ali a reforma protestante. No mosteiro apostiniano de Heidelberg, Lutero, ele travou um debate lá. É o que a gente chama, o debate de Heidelberg. E esse debate teve o intento de mostrar o único caminho que a gente pode ir até Deus. Porque na teologia medieval vigente, o pessoal, os teólogos lá, fizeram praticamente uma escada para chegar até Deus. E Lutero, ele compara essa escada com a Torre de Babel. O final dela vai ser confusão. E eles diziam que eles poderiam chegar a Deus mediante três escadas. Usando a escada da especulação, a razão, o intelecto, as boas obras e o misticismo. Através do intelecto, eles usavam a filosofia de Aristóteles, pensando que a mente está em perfeitas condições, então a gente pode se desenvolver e chegar até Deus mediante a nossa mente só. Não. Mediante as boas obras, a segunda escada, que é aquela coisa de se fazer voação, fazer penitência, fazer um monte de coisas, as ordenanças da igreja para você atingir a perfeição e poder ser aceito no céu. O terceiro, o misticismo. Através de revelações, de sonhos e tal, as pessoas buscavam muito êxtase, né? Para ter um contato imediato com Deus. E Lutero, ele diz que todas essas escadas que vocês criaram aí, elas estão desconectas de Cristo. Ele falou, não é nós que construímos a escada para chegar até Deus. É Deus que vem até nós. E ele deu ali a visão da escada de Jacó, que tinha uma escada lá que os anjos subiam e desciam. Falou, não somos nós que produzimos a escada, irmã Maria. Não é a gente, pelas nossas próprias forças, pelos nossos feitos, que a gente vai chegar até Deus. É Deus que vem até nós. Esse é o único meio. E o único meio é quem? É Jesus Cristo. Mas o único meio é Jesus Cristo, então não tem nenhum outro meio. Os homens pensam que através dos seus meios, eles podem resolver esse problema que eles têm, que é o problema do pecado. Nós temos esse problema que nós não conseguimos resolver por nós mesmos. Nós precisamos de outro. Nós precisamos de Deus. E é Deus que vem até nós, através de Jesus Cristo. E através desse texto, Paulo vai mostrar para nós a nossa miséria. O nosso estado perante Deus, que é de pecadores. E o pecado, vocês devem lembrar, que ele faz separação entre nós e nosso Deus. Como diz lá em Isaías. Então não tem como... Interessante se a gente pode fazer essa barreira, nos separar. Só que a gente não pode transpor essa barreira que nós colocamos. Nós não conseguimos transpor esse pecado. É Deus que tem que vir e destruir essa barreira para que nós possamos chegar até Deus. Só que aqui nesse texto, Paulo vai mostrar, terminar o argumento falando que todos os homens são pecados. No início ele já falou, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens. Ele partiu do todo. Aí depois ele partiu para as suas partes. Ele foi falar de grupos específicos. Nós vimos, que foi primeiro ali no capítulo 1, ele falou dos pagões, dos pagãos idólatras. Vocês estão perdidos por quê? Vocês foram deixados à mercê de si mesmos, à mercê do seu próprio coração. É por isso aí que eles cometem aquelas baterias de coisas imorais. Se voltam, criam Deus e tal. E desonram até o seu próprio corpo. Porque eles foram deixados, largados ao seu bel prazer, ao seu coração enganoso. E eles só afundam. No capítulo 2, nós vimos lá que Paulo falou ao gentil moralista. Falou, não é porque você tem uma moral elevada que você tem um favor diante de Deus. Isso também não vai te ajudar diante de Deus. Mesmo se você for religioso. A moral elevada não nos dá, não nos concede nenhuma vantagem para a gente ser aceito por Deus. E ali no final do capítulo 12, nós vimos o judeu. O judeu se agarrando ali nas duas marcas. Que é a lei e a circuncisão. E Paulo mostrou, mesmo você tendo essas coisas. Pelo menos você tendo a lei, esses privilégios, essas dárimas, isso não te faz mais merecedor. Todos os homens estão no mesmo patamar, na mesma linha que os demais, que é de pecadores. E Paulo vai concluir esse argumento aqui. Como disse, é o fim da primeira sessão. Paulo termina seu argumento. Até aqui Paulo veio tratando de grupos específicos. Pagãos e idólatras, gentios moralistas, religiosos e judeus. A verdade central de hoje, vocês se lembraram, né? As escrituras demonstram nosso estado de miséria. A escritura dá provas. A visão aqui que vocês podem ver hoje, nesse estudo, é aquela visão de um julgamento. Onde o réu está sentado, né? E o promotor vai trazer as provas. E nós vamos ver que esse réu vai ficar sem argumento. Até agora ele tentou retrucar, nós vimos, né? Por que isso, por que aquilo, eu não tenho vantagem, né? Um judeu fazendo ali suas objeções. E é o que a gente sempre faz, né? A gente não quer assumir nossos erros. Mas a palavra de Deus vem até nós. Elas mostram nossos crimes. É isso que Paulo vai fazer. As escrituras demonstram nosso estado de miséria. Paulo, no verso seguinte, traz um quadro, né? Um diagnóstico do estado de todos os homens filhos de Adão. Paulo vai trazer esse último diagnóstico. Para mostrar para nós. Que os homens são. Como os homens estão perante Deus. E é como a gente falou, o estado de miséria. Verso 9. Veja aí, confira comigo. Ele fala, o que se conclui, né? O que a gente pode resumir até aqui? De tudo que eu disse, a gente vai concluir. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do mercado. Então, Paulo aqui, ele vai concluir seu argumento. Vai finalizar ele, né? E aqui, interessante que Paulo, ele se inclui. Temos nós, irmão Mora. Essa é a questão. Para quem Paulo está falando isso aqui? Será que o Paulo ainda está falando para os judeus? Ou para as pessoas que estão lendo a carta? Temos nós. Tem uma discussão acerca de o que Paulo quis dizer aqui. Se ele está falando para os judeus ainda, como você está falando para os crentes, né? O pessoal que está lendo a carta. Se for para judeus, temos nós qualquer vantagem? Paulo falou. Ah, qual é a vantagem de ser concidado e ser judeus? Ele fala muitas, sobre todos os aspectos. Porque aos judeus foram entregues o quê? Os oráculos de Deus, a palavra. E a gente viu em Romanos 9, a aliança, a adoção, as promessas, o próprio Messias veio da descendência de Israel. Então, isso tem vários privilégios. Só que esses privilégios não salvam, não é? É a mesma coisa uma criança, né? Ela nascer num verso evangélico, né? Ela vai nascer ali rodeada de irmãos, de uma família que prega a palavra de Deus, né? Que está ali nos cultos, que está louvando, engrandecendo a Deus. Só que isso não torna ela salva. Ela vai ser criada naquele meio e vai ser uma bênção. A gente pode falar que ela está mais propícia a se tornar um filho de Deus. Porque ela está rodeada daquilo ali. Até ela tomar conta de eles tocaram o coração dela. Mas ela estar naquele meio, ela ter aqueles privilégios, não salvá-la. A mesma coisa os judeus. Os judeus estavam rodeados de vários privilégios. Só que esses privilégios, na mente deles, os tornavam automaticamente salvos. Ah, porque Deus me abençoe que essas coisas quer dizer que eu sou salvo. Não. Então, se Paulo está falando aqui para judeus, a gente olha assim, né? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma. Será que Paulo está entrando em contradição, então? A gente pode pensar, claro. Mas, lembra-se, os privilégios que eles tiveram, não são, não são um meio de salvação. Não é o fim. É um meio só. Que abençoa, mas não é um meio de salvação. Se Paulo está falando para crentes aqui, como o John MacArthur já fala, né? Temos nós qualquer vantagem? Paulo se impõe. Mesmo nós que estamos na igreja, nós não temos nenhuma vantagem. Se não for a Cristo. Se não for Jesus Cristo, nós não atingiremos o padrão perfeito que Deus exige de nós. Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma. Pois já demonstramos, olha só, que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Então a gente vê o intuito de Paulo até aqui. Ele tem tentado demonstrar, através desses argumentos, que os homens são pecadores. E ele fala que todos, os judeus e gregos, eles estão o quê? Debaixo do pecado. Debaixo do pecado, gente, quer dizer que a gente está, a gente é escravo. Quando Adão comeu do fruto, quando ele desobedeceu a Deus, grilhões vieram sobre suas mãos, sobre seu coração. Ele se tornou escravo. Jesus, ele fala, aquele que comete o pecado, ele é escravo. E vocês têm essa experiência. Certamente vocês têm essa experiência. A mente de vocês, vocês sabem. E você até queria fazer o bem, mas você acaba encontrando o mal em você. E nem Paulo diz, né? Querer o bem está em mim, não porém não efetuá-lo. Porque às vezes eu vejo dos meus membros, uma outra lei que guerreando com a lei da minha mente, me faça prisioneiro da lei do pecado. Por que isso? Porque a gente tem falado desde o começo das nossas pregações. Adão nos legou o corpo. Adão nos legou uma natureza pecaminosa. Uma natureza que ela está cativa, ela está presa no pecado. Esses grilhões. Grilhões no nosso coração. Todo homem está debaixo do pecado. A experiência de vocês mostra isso. A minha experiência mostra isso. Não há como fugir. Não há um sequer que possa falar eu sou livre disso. Eu sou livre dessa imprensa. Todos, todos os seres humanos. Não importa a idade. Seja criança, seja adulto. Seja mais idoso. Não importa. Todos estão debaixo do pecado. E a experiência de vocês mostra isso. O pecado, ele pesa sobre nós. O pecado, ele nos aflige. O pecado nos torna miseráveis. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a condenação. Deus, ele nunca se agraçou do pecado. Deus, ele... A gente viu, a Deus, ele se purece. Ele se ira. Porque Deus, ele é santo e justo. E a sua natureza demanda que ele puna aquele que transgrediu, aquele que se rebelou. Vocês têm que lembrar que pecado é rebeldia contra o nosso Criador. O nosso Criador é santo e justo. E quando algo vai contra a sua natureza, ele vai de punir com a sua justiça. O que é justiça? É dar a cada um segundo o seu merecimento. E todos os homens se rebelaram contra Deus. Toda vez que você peca, olha só como terrível é isso. Toda vez que nós pecamos, é nós dizendo para Deus, eu não quero a sua lei, eu não quero a sua vontade. Eu quero a minha. Praticamente é um homem dizendo, eu quero ser Deus. Olha só a malignidade do pecado. Porque Deus é quem criou. Todas as coisas são para Ele. Só que o pecado nos fez um desvio de finalidade. Nós fomos criados para Ele, mas nós não queremos mais viver para Ele. Nós queremos viver para si mesmo. Olha só onde o pecado nos levou, nos acorrentou e nos puxou. Fora da presença de Deus e praticamente um rebelde contra o Criador. O pecado pesa sobre todos nós. Todos nós estamos debaixo do pecado. E se nós não buscarmos uma saída, que vai estar debaixo desse pecado, Ele nos levará à morte e nos levará à condenação. Minha é merecida. Todos merecem a condenação de Deus. Por isso que o grande mal aqui, né? Todos estão debaixo desse pecado. E a gente continua. E a gente pega aqui três pontinhos. Paulo, ele vai dar mais os argumentos aí e vai mostrar nas escrituras o nosso problema. As escrituras provam, a gente vai ver, a universalidade do pecado, ou seja, todos os homens. Não há quem fique de fora. Nós vamos ver a natureza destruidora do pecado. Na fala, na fala, nas ações, os gestos. E a razão pela qual os homens estão imersos e se afundam na depravação. A gente vai ver essas três coisinhas. Uma já notou ali? A primeira coisa que a gente vai ver é a universalidade do pecado. Acompanha aí no verso 10 da sua Bíblia. Como está escrito, olha só. Paulo vai usar aqui sete referências bíblicas. Seis do Salmos e uma de Isaías. Diz aí, como está escrito, não há um justo. Nenhum sequer. Não há. Ninguém justo. Davi até fala, Senhor, não me leve à justiça, porque não há ninguém justo. Não há ninguém que não peque. Não há ninguém que não tenha, que seja puro diante de Ti. Não há um ser humano justo. Perfeito. Lembra, quando Adão comeu do fruto, toda a sua descendência herdou a injustiça, o pecado, a maldade. Por isso que ninguém há mais nenhum justo. Todos os filhos de Adão experimentaram o pecado. Poder falar, poxa, mas se eu fosse Adão, lá naquele dia, eu não teria pecado. Você mostra que você é filho de Adão toda vez que você peca. Toda vez que você peca, eu falo, não, mas se eu estivesse lá, eu teria fé de pé. Seria feita igual. Seria feita a mesma coisa. Você é prova que você é filho de Adão toda vez que você peca. Você, poxa, é isso. Esse é o grande mal. Não há nenhum justo. Lembre disso. Não há nenhum justo nessa terra. Que nem, o pecado está presente desde a infância. E Gênesis fala que desde a meninice, desde a pequenez, desde a criancinha, já ali, já vem com o pecado. E ela consegue manifestar, às vezes, não consegue? Vocês têm filhos. Porque a gente consegue esconder, né? A nossa etiqueta, nossos bons modos. Só que a criança, não. A criança, ela fala, às vezes, ali, e é. Tem que pensar, porque ela está expressando o sentimento dela. Muitas vezes vem com esse sentimento. Esse é o grande mal. Não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum ser humano. Nessa terra. Possa se dizer justo. Possa se colocar diante de Deus. Não tem como você me condenar. Não tem como o Senhor me condenar, porque eu sou perfeito. Eu cumpri as regras. Eu fiz o que o Senhor pediu. Um a um. O judeu poderia pensar isso. Eu faço parte do povo de Israel. Eu tenho a lei. Eu tenho a circuncisão. Eu sou perfeito. Mas, como o Paulo mostrou aqui, você prega que não deve se furtar furto. Prega que não deve cometer adotelicometes. Prega que não deve roubar. Mas, por aí vai. Paulo tirou toda a suficiência deles. E é o que Jesus fez também ali. Eu até falei sobre isso no Sermão do Monte. Ele tira a nossa suficiência. A gente está, não. Eu posso sim. Eu vou ser justo sim. Só que a lei mostra, a Bíblia mostra, as Escrituras mostram que não. Eu estou em feio. O que fala? Não há um justo nenhum sequer. Verso 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Tem que lembrar que quando Adão come do fruto, ele peca, ele transgride, ele lega isso tudo para nós, mas a mente foi afetada. Eu falei para você sobre o pecado noético, o pecado da mente, que mexeu na nossa mente, no nosso intelecto. O ruim é que esse é o grande mal. Nós não conseguimos mais enxergar Deus. Nós não conseguimos compreender mais a palavra de Deus por si só. Os judeus, eles leem o Antigo Testamento, vocês sabiam? E eles não conseguem encontrar Cristo lá. Paulo fala que está posto um véu sobre os seus olhos. E eles não conseguem enxergar Jesus lá. Mas quando esse véu é tirado, quando eles são convertidos, esse véu é tirado e eles conseguem contemplar a beleza do Salvador, do Messias que veio. Sem isso, nós não atingiremos aquilo que Deus quer. Lembra? Deus se revelou, a gente estava estudando, né? Deus se revelou de forma geral, na mente, no coração dos homens. Só que mesmo assim, os homens não conseguem ver Deus. Não conseguem compreender Deus. Que nem, não há quem entenda, não há quem busca Deus. Não é por falta, né? Até coloquei aqui, não é por falta... Não é por falta de oportunidade que os homens não buscam. Não é por falta de oportunidade. Porque eles não conseguem enxergar Deus. Eles não enxergam Deus. Só que o negócio é que eles não ficam sem Deus. Já percebeu? A gente viu em Romanos 1, eles rejeitaram o verdadeiro Deus, Só que criaram um ídolo pra si, chamaram-o de Deus. Eu até falei pra vocês, a questão, né? Que o homem, ele é... Ele é religioso por si. Por que ele é religioso por si? Porque ele foi criado pelo seu Criador. E na natureza dele, é inerente querer estar prostrado ao Senhor. Só que com o pecado, com o advento do pecado, Isso foi o quê? Distorcido. Isso foi dublado em seus olhos. Ele quer adorar alguém. Só que quando ele não adora o verdadeiro Deus, Ele vai adorar uma imagem de escultura, Ou vai adorar a si própria. Então, a Bíblia fala, né? O seu Deus é o seu ventre. É a sua vontade, os seus desejos. O homem foi derribado, inclinado a essas coisas. O pecado afetua a mente, o intelecto, A ponto do indivíduo não mais poder perceber aquele que o criou. Com o advento do pecado, os homens se tornaram cegos, surdos e mortos. Eu sei lá, abriu lá em Efésios 2, A partir do verso 1 fala lá que vocês estão mortos em delitos e pecados. O que o morto faz, irmã Marilene? Não sei se vocês já estiveram num velório, Aquela pessoa que a gente ama. Toda a nossa vida, nós temos grandes afetos, laços. Você chora, suas lágrimas caem no rosto daquela pessoa e ela não sente. Está ali com o seu perfume, né? Ela não sente mais. Ela não tem reação nenhuma a tudo aquilo que está condicionado em volta dela. Aconteceu a mesma coisa com o homem. Com nós, com todas as pessoas, depois do pecado. Nós se tornamos mortos. Nós não temos reação nenhuma perante Deus. É, mas nós morremos espiritualmente. Por isso que nós não entendemos Deus. Por isso que nós não buscamos Deus. Por isso que eu, que nem a questão de Lutero lá, de falar, né? Criar três escadas para chegar até Deus. Nós, por nossa força, nós nunca viríamos a fé. Porque nós estamos mortos espiritualmente. Paulo fala lá que o homem carnal, ele não entende as coisas de Deus. Porque elas são inseridas espiritualmente. O homem carnal não consegue atingir esse padrão. Tanto que, Paulo, ele falou, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não desceu pro coração dos homens, são aqueles que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando de Cristo. Aí continua o versículo. Mas ele nos revelou pelo Espírito. Somente através do Espírito Santo que nos traz a fé. Nos traz a convicção de pecado e nos aponta para o Senhor. Só assim. Jesus fala, ninguém pode ir ao Pai se não for o quê? Através de quem? Por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for mim. E outra, ninguém vai a Cristo, ninguém deposita a fé no Senhor se não for trazido pelo Pai. Por quê? Porque, lembra, nós, por nós mesmos, nós não buscamos. Porque nós não entendemos e nós nunca iremos buscar a Deus. Se não for o próprio Senhor nos trazer, nos cativar o nosso coração, através da sua palavra. O homem, deixado à mercê de si próprio, nunca buscará a Deus. Ele está ocupado demais buscando saciar. Eu até coloquei aqui, olha. O homem não busca, não por falta de oportunidade, pois Deus revelou o seu próprio. O homem, em vez de ele olhar para si, para aquele que o criou, ele não. O corpo dele está em outras coisas, está nas coisas terrenas. Está em se satisfazer, em buscar o seu próprio benefício. E, vira e mexe, ele não pensa no próximo. Porque, às vezes, a busca dos nossos interesses vai resultar em quê? Nosso coração, ele é enganoso, lembra? Qual é a filosofia de hoje? Eu sempre falo disso, né? O diabo está ganhando milhões com ela. Siga o seu coração. Não importa o que você deseje. Vai te fazer feliz? Siga seu coração. Eu sempre dou um grande exemplo é a questão de casal. Ah, essa mulher não me faz mais feliz. Não vou buscar uma mais nova, mais nova. Buscando o que é a felicidade do coração. Não se importando com as consequências, não se importando com as coisas. E a gente vê tanta barbaridade, não é? Tanta barbaridade que o homem faz em prol do seu benefício. Não se importando se ele está ofendendo a Deus. E não se importando se ele está ofendendo a Deus. Ele buscando os seus próprios interesses. Ele se autodestrói. Ele destrói aqueles que estão a sua vida. Continua aqui, ó. Todos se extraviaram. No verso 12. Todos se extraviaram. É mais ou menos daquela visão daquela ovelha. A ovelha está ali. E várias se extraviam. Se perdem. É isso que aconteceu com o homem. Ele se perdeu do caminho. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram em outra. Não há quem faça o bem. Não há nenhum que se perdeu. Você pode dizer, poxa irmão, mas eu faço o bem. Que eu faço coisas boas. Isso aqui se desrespeita a mim? Sim, se desrespeita a todos. Porque às vezes os nossos atos altruístas têm algo por detrás, às vezes. Mas mesmo se não houvesse... É o que eu sempre falo para vocês sobre... Aqui não dá para ver. A mão está ficando bem escura. Uma mão maculada. Lembra? Que a Bíblia fala que toda a nossa justiça é um trapo de imunidade. A gente nunca vai conseguir fazer o bem. Um bem... Um bem bom. Um bem bem mesmo. Tudo bem que a gente faz é graça de Deus. Só que o nosso bem não é um bem verdadeiro. Porque todas as nossas ações, todos os nossos intentos são maculados. Esse é o grande mal. É por isso que a gente não consegue mérito nenhum diante de Deus. É por isso que a gente não consegue vantagem nenhuma. Eu posso fazer tudo, tudo bem. E veja bem. É bom você fazer. É bom você ajudar o próximo. É bom você abençoar as pessoas. É bom você fazer boa ação. Só que isso nunca vai poder te levar aos atos do Pai. Todo bem que nós fazemos, e é bom fazermos, eles não servem. Não há nenhum... Por isso que ele fala, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Todos se extraviaram. Todos se perderam. Se fizeram inúteis. O que é uma coisa inúteis? Inúteis. Uma coisa que não adianta. Por isso que ele fala, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Uma unha. Nós vemos aqui, segundo ponto, a natureza destruidora do teclado. Diz aí no verso 3, aí, ó. A garganta deles é um sepulcro aberto. Uma língua urda e engano. Veneno de vírgula está aos seus lábios. Ele fala, a garganta deles é um sepulcro aberto. Não sei se vocês já passaram por um cemitério e viram um sepulcro aberto. Uma bala aberta. Quando vai fazer isso, uma ação do corpo, né? Tal, se vocês já viram isso. Sabe o condor que sobe. Porque o sepulcro não é só para guardar ali, em respeito ao morro e tal. É para esconder aquela deterioração, aquela podridão, né? Porque se fosse, né, que eu coloquei aqui, né? Se fosse só um problema de higiene com o carro, uma balinha de hortelã ajutava, gente. Resolvi o problema, tá tranquilo. A distância, né, irmão? Fica aí, irmão, tá tranquilo, né? Mas, o que o Paulo está falando aqui, ó, a garganta deles é um sepulcro aberto. Por quê? Eu não sei se você, com certeza, já se teve próprio de pessoas que não são crentes. Você já viu o vocabulário. Seus intentos, seus desejos sendo manifestos ali. Porque ela está manifestando o quê? Quando uma pessoa fala, o que Jesus falou? O coração percebe os bons desejos, os bons intentos, não é? E o que fala a boca é o quê? É que está cheio de coração. Não é? Eu, toda vez que eu conheço pessoas novas, tipo, não sei, a pessoa é, eu fico só prestando atenção. Vamos ver se a pessoa, às vezes fica na expectativa de ser uma pessoa crente. Aí daqui a pouco ela solta uma lá, eu falei, não, não é. Não é para saber. Porque aquela pessoa, ela se expressa daquele jeito. Porque o seu coração se tornou um pântano, né? Podre. Porque é aquilo que ela tem cultivado, é aquilo que ela tem consumido. E aquilo que ela consome, ela se expressa daquela forma. E Paulo fala aqui, a garganta dessas pessoas é um sepulcro aberto. Fede. Degargante. É horrível estar perto dessas pessoas. Eu, às vezes, eu me aflinjo muito perto de pessoas assim. Porque, poxa, porque a Bíblia até fala, né? As más conversações que corrompem o quê? Os bons costumes. Você está perto dessas pessoas, você pode, às vezes, ser influenciado. Você não influencia, mas você acaba sendo influenciado. Elas revelam a podridão dos seus corações. Eu, às vezes, coloquei lá, Lucas, você conhece a minha boca, fala com o coração. Ah, tem até um outro verso. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem e engano. O que é urdem e engano? Eles tramam o engano. E o brasileiro sabe por quê, né? Às vezes, ele gosta de passar perna nas pessoas. Sempre gosta de ter vantagem. As pessoas tramam. Paz, maquina. O mal. Maquina a perversidade. É intrínseco. Lembra? Está dentro. É filho de Adão. Não pense que isso é normal. Não é normal. Está intrínseco do coração dessas pessoas. Estava dentro do nosso, cara. Não pense que nós estamos livres. Todos os dias você tem que domar o velho homem. Gosto de citar sempre o tero, né? Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu esqueci que o miserável ele sabe dar. E se a gente der lugar, ele pode se levantar. Um antigo dono, um bom senhor, um pecado. Ele fala bem, né? Faça isso. Hoje nós podemos falar, não. Não precisa mais te obedecer. Mas se a gente não vigiar, a gente pode obedecê-lo novamente. Fazer a sua vontade. E é aquela coisa que faz de bom grau. Só que a gente esquece das consequências. Verso 14. A boca tem cheio de maldição e de amargura. Cheio de maldição e amargura. E aí? Já viram as pessoas para agregarem, contratando outras pessoas, falarem mal? Que não estão satisfeitas com outras pessoas e lançam seus propérios, suas maldições, né? Não pensa isso, porque foi. E a gente vê que é uma pessoa amargurada, fala. Nunca deu certo para mim, não pode dar certo para outras pessoas. São os seus pés velozes para o quê? Para derramar o sangue. A gente até fala assim. Você já matou alguém, irmão? Certeza, irmão? Não, não sei. Matar, matar, matar. Não, pera, vai. Às vezes você mata a sua palavra. Isso. Palavras femininas. Pensar mal. Falar mal. Mal. Para outras pessoas. O próprio governo fala que já cometemos o quê? Homicídio. Porque não começou... A gente até fala, nunca começa no ato. Começa na mente, nos pensamentos. Se eu pudesse pegar todos os seus pecados aqui, colocar nesse telão aqui. Não compasse nada. Certamente você sairia correndo daqui. Não, não, não. Eu lembro que o Paul Washer falou isso. Eu falei, é, é. Imagine tudo aquilo que você cometeu. Estar ali diante dos seus familiares, dos seus melhores amigos. E mostrar para eles o que você pensou já deles. Intentou fazer essas coisas. Sairia... Isso é bom. Eu vou pensar assim. A gente sairia correndo via vergonha. Meu Deus, não. Me poupa. Tem gente que fala aqui no último dia de julgamento. Vai ter um telão lá com os nossos pecados, né? Oh, Deus, não. Mas não. Tá raro, cara. Mas... Mas esse é o grande mal. Olha, vocês têm a experiência de vocês. Com o pecado. Vocês sabem a podridão que foi. E pode vir a ser o seu coração. Vocês têm essa experiência. Não tá longe. Não preciso provar o pecado na vida de vocês. Vocês com suas próprias experiências... Ah, um pouco. De fato, eu não cresço. Se o senhor me viesse, me jogasse no inferno, ele não deixaria de ser justo. Porque eu não sou bom. Eu sou pecador. Eu mereço. E a justiça dele demanda que ele me fuga. Esse é o grande mal. A gente tem que chegar a essa conclusão. Esse é o intuito de Paulo aqui. Ele tá trazendo esse argumento pra mostrar que as pessoas não são boas. Que você não tem vantagem nenhuma. Que você tá nesse estado de miséria. E você carece de salvação. É isso que Paulo quer mostrar ali pra vocês. Nos seus caminhos à destruição de miséria. Se você olhar pra história da humanidade, você vai ver essa destruição de miséria. Se é que no passado nós tivemos o quê? Duas guerras mundiais, não tivemos? E a gente viu a selvageria. E todo mundo pensava que o ser humano tava chegando ao seu padrão moral máximo. A gente tá evoluindo. Essa questão ética, moral. Aí essas duas guerras mundiais derrubaram. Esse pensamento das pessoas. Não, nós não estamos melhorando como seres humanos. Na verdade, nós estamos piorando. O rastro que o homem tá deixando, desde que ele saiu do Éden. Um rastro de miséria, de destruição. Nós vemos o próprio irmão matar o outro. Por quê? Por ter que ir em gênero. Esse é o perfeito. Desde lá de trás. O rastro que o ser humano tem deixado por onde ele caminha, por onde ele vive. É destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, no verso 17. E a gente vê aqui no terceiro ponto. A razão pela qual os homens estão imertos e afundam na depravação. Tá no verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E nem eu coloquei aqui, ó. Seus olhos estão voltados para si. Há muito perderam o Criador de suas almas de vista. Por que o homem pratica tudo isso? Por que ele tá imerso na podridão? Tá imerso no pecado. E ele continua se afundando. Porque ele perdeu o seu Criador de vista. E quando nós estávamos no átrio, nos átrios do Pai, nós tínhamos comunhão com Deus. Adão andava, toda a virada do dia, no jardim, com Deus, conversando, buscando. Estava debaixo da vontade de Deus. Ele era bom, perfeito, justo. Tinha tudo que precisava. Mas um dia, pela sua desobediência, ele foi desarraigado dos benefícios divinos. E foi lançado para fora. Porque o ser de Deus, ele não pode coabitar com o pecado. Então ele foi removido da presença dele. Só que aí tá. Adão e suas descendências olhavam mais para o Criador. E conforme a sua descendência foi nascendo e foi se proliferando, foi perdendo o contato com o primeiro casal. Que teve contato com o verdadeiro Criador. Foi criado ali. Perdendo esse contato, foram deixando de conhecer ao Senhor, de buscar ao Senhor, de entender ao Senhor. E eles se voltaram para si. E pararam de temer o Criador. Não sei se você já viu o diálogo que Caim tem com Deus. Valeu lá em Gênesis. Ele chega lá. Onde tá seu irmão? Eu, por acaso, sou guarda do meu irmão por agora? Né? Você fala, poxa. Um homem falando para o Criador assim. O sangue do teu irmão clama dentro da terra. Deus já sabia. Não sei se você já viu um livro de Agostinho, chamado Cidade de Deus. Fala de duas cidades. A cidade de Deus, que foi fundada por Abel, porque Abel foi o primeiro cidadão do céu. E a cidade dos homens, que foi criada por Caim. Que a cidade de Caim foi aquela que se rebelou contra Deus. Que não queria Deus. E tem essa luta entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Porque uma cidade busca a vontade de Deus. Quer estar na presença de Deus. Porém, na cidade dos homens, o que prolifera, o que é ansiado lá, não é o obedecer a Deus. Mas é continuar se rebelando. Para quê? Para que eu não obedeça a Ele. Mas para que eu seja aquele que... Seja praticamente o que eu falei para você. O ser o Criador. Ser Deus. É isso que o homem busca. Não quer mais temer a Deus. Não quer mais buscar a Deus. Ele quer ser o seu próprio Deus. Mas esse é o grande mal. O homem perdeu esse temor. E ele não pensa mais no que Deus pode fazer com ele. Quando você perde de vista quem Deus é e a punição que Ele vai dar de trazer. Você faz as coisas que você acha que dá na pele. Você busca os seus próprios caminhos. Você perde o temor. Perde o respeito. E acha que pode andar pelos seus próprios pés. Você andará pelos seus próprios pés. Mas eles não vão te levar muito longe. Porque com o pecado veio o quê? A maldição da morte. A miséria da morte. Lembra gente? A gente não foi feito para a morte. Mas que Jesus chorou. Porque quando Ele viu o Lázaro ali. Nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para viver com Deus eternamente. Com Deus. Com a sua presença. Mas o pecado nos arrancou de uma maneira boa. Na presença de Deus. E nos lançou na miséria. Eu gosto muito de Anselmo da Cantuária. No seu pró-vlog. Ele tem uma oração. Se você puder, leia. A indomínio público. Leia só a oração inicial. Ele fala ali da questão de Adão. E Adão, ele tira tudo. Tira partura de bens. Só que hoje. Nós padecemos de fome. Nós vivemos na plena alegria. Agora nós vivemos na miséria. Na tristeza. E Ele vai falando. Ele vai dando os dois pontos assim. Você vai ver o que o pecado fez com nós. Nos tirou. Nos braços do Senhor. Nos lançou na miséria. E quer nos fazer Deus. Isso é o pecado. É a malignidade do pecado. Nos tornar rebeldes contra o Senhor. Nós temos que tomar noção disso. Porque se a gente não tomar essa noção. Não tiver convicção de pecado. Nós não vamos dar o segundo passo. O segundo passo. O que nos leva na direção da nossa salvação. E até chegamos aqui. O propósito da lei. Qual que é o propósito da lei, gente? A gente leu aí no verso 19 e verso 24. O verso 24. O propósito da lei. Paulo fala. Ora. Sabemos que tudo o que a lei diz. Ao que vivem na lei. O diz para o que? Deixar-lhe toda a boca. E que todo mundo seja culpável perante Deus. A lei. Ela nos deixa sem argumentos. Pois mostra o que é que só o mundo tem. O pato. É aquela visão do tribunal. O réu está diante do juiz. O promotor trouxe as provas. E quando as provas são mostradas para nós. E quando as provas são mostradas para nós. O que acontece? Vai no silêncio. Eu estava tentando argumentar em meu favor. Só que as provas foram colocadas diante do juiz. Diante de mim. Mostrando que eu cometi os crimes. Mostrando que eu sou mal. Mostrando que eu sou pecador. O que é que acontece? Leia aí no verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz. Aos que vivem na lei diz. O que? Se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Eu não sei se você já pregou o evangelho para umas pessoas assim. Que ela fala. Ah, eu não sou tão mal. E você vai lá. Ah, é assim não é tão mal? Então vamos ver. Vamos pegar os 10 mandamentos que é a lei do Senhor. Vamos ver se você não é mal. Você começa a expor os mandamentos. E fazendo como Jesus fez. Não é só externo. Mas é interno. Que nem eu falei para a irmã Mariana. Você é uma turma? Né? E tal. A gente vê que não precisou a gente pegar um revólver. Uma faca. E matar uma pessoa. Mas a mente já nos denuncia que a gente comeu esse pecado. O adultério, o rombo. Todos os mandamentos. Nós quebramos. E quando a gente toma conta disso. Nós vivemos isso. Eu não sou bom. Eu sou culpado. Eu mereço. É isso que a lei. Esse é um dos propósitos da lei. É nos dar convicção do pecado. Aqui ó. Verso 20. Visto que ninguém será justificado dele por obras da lei. Em razão de que pela lei. Olha só. Vem o pleno conhecimento do pecado. Toda vez que eu falo desse versículo. Eu dou esse exemplinho aqui ó. Imagina lá. Você está com um problema no peito. Está doendo. Ou vai no hospital. O médico vai lá e tira uma radiografia. Imagina lá. E ele identifica lá. Qual foi o que? O problema é o que? Pneumorina. Aí ele te dá a chapa. No raio-x para você. Você vai para casa. Coloca a chaleira no fogo. Com água. E coloca lá. A chapa lá dentro. E toma o chá da chapa. Isso vai resolver o seu problema, irmã? Não vai. Isso não vai resolver o seu problema. Porque o raio-x ali, a chapa... Hã? Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar a situação. Por quê? A chapa foi dada para mostrar a sua enfermidade. A chapa ali, o raio-x, foi dada para mostrar o seu problema, a sua doença. Não foi dada para resolver o seu problema, não é? A mesma coisa a lei de Deus. A lei de Deus foi dada para mostrar a nossa pecaminosidade. A lei de Deus foi dada para mostrar a nossa enfermidade. Ela não foi dada para resolver o nosso problema. Por isso que aí fala no verso 20. Visto que ninguém será justificado adiante dele por obras da lei. Em razão de que, ó, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para mostrar a sua enfermidade. A lei foi dada para mostrar que você é pecador. Você tem convicção de pecado? Você já olhou na lei? Você viu o seu estado de miséria? Porque você precisa ter essa noção. Você precisa ter convicção de pecado. Porque senão você não vai apreciar a graça. Você não vai dar o segundo passo em direção à sua vida. Paulo fala que lá em Gatas, que a lei é um aio. É um tutor. O tutor é aquele que cuida da criança, não é? É a mesma coisa a nós. A lei é um tutor que nos leva até Cristo. Ela é um líder. Porque ela mostra a nossa pecaminosidade. E ela aponta para aquele que cumpriu. Para aquele que é santo. Para aquele que pode resolver o nosso problema. Então, nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter convicção de pecado. E correr atrás. Buscar aquilo que pode resolver o nosso problema. Lembra, nós criamos um problema que nós, por si, não podemos resolver. Mas Deus vem em nosso intermédio e resolve o nosso problema. Que nem eu coloquei. Só há uma recompensa para aqueles que pecaram. A morte. Romanos 6, 23. É a condenação. Eu coloquei aqui. Há um abismo intransponível entre nós e Deus. Nunca pelo nosso braço conseguiríamos alcançar a Deus. É como se tivesse um abismo, gente. Entre nós e o Criador. Nós não conseguimos transpor esse abismo. Só se Ele quiser que Ele venha em busca. Mas como é que Ele vem, irmã? Na continuação do versículo 21, tem resposta. Vocês querem ler? Não, mas eu só vou ler. Só a primeira, só a primeira palavra. Mas... Essa aí é uma das palavras mais bonitas que tem na Bíblia. Lembra? Paulo, desde o verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 19, ele tem mostrado a pecaminosidade dos homens. Tem mostrado que nós somos pecadores. Que nós somos miseráveis. Mas a partir do verso 21, ele fala o mais. Eu não sei se você já foi no médico e você está mal. O médico falou, a questão que você está tendo aqui, a sua doença, a sua doença pode ser terminal. E vai acontecer isso, vai acontecer isso com você. Só que ele fala, ele só tomou mais lá. Mas, se você tomar esse remédio, se você fazer isso, se você fazer aquilo, você vai continuar vivendo. É a mesma coisa que Paulo mostrou a enfermidade, só que agora ele vai mostrar a cura. Por isso que ele fala, mas agora. Por que, gente? Deus não deixou a sua criação nessa situação de grave, miserável. Deus fez algo. E Deus fez algo desde o início da criação. Desde a queda do homem, Deus vem tratando com o homem. E Deus já ali trouxe o meio. No próprio Éden, a gente já vê o proto-evangélico. Da semente da mulher, há de vinho que há de pisar a cabeça da serpente. O proto-evangélico já estava falando de Jesus ali. Desde a queda do homem. E a gente vê essa história, essa história da redenção, gente. Deus redimindo o seu povo. Deus criando um povo para si. Deus trazendo, dando promessas. Deus cuidando desse povo, para que daquele povo viesse o Messias. E nos religasse novamente para o Pai. É isso que a gente vai continuar estudando na Carta aos Romanos. Nós já vimos já esse estado degradante, que é o pecado. Só que agora Paulo vai mostrar para nós. Ele vai colocar onde a gente precisa ver. Eu até falei para vocês que é tipo um funil. Então estamos todos perdidos. E Paulo vai encaminhando para o único meio de salvação. Que é Jesus Cristo. É isso que ele fala. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. E ele até falou. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, é o que a gente falou lá no começo das nossas pregações. Ah, se não me engano, nós subimos a pregação. Por quê? O Evangelho está escrito nas Escrituras. Foi dado lá pelos profetas. Você vê que os profetas falaram de Jesus. Falaram da vida do Messias. Desde lá de trás, Deus vem prometendo. Desde o Ébio. Deus prometeu-se resgatar o homem que ele criou. Nesse estado de miséria. Nesse estado de condenação. E é isso que Paulo vai mostrar para nós agora. O único meio que transforma esse abismo é a cruz. Os homens estão nesse mundo terrolo. Destinados ao quê? A condenação eterna. Só que eles podem transpor esse abismo e chegar à vida eterna. Mediante quem? Na cruz é onde a gente deixa o nosso fardo. Sempre lembro do peregrino porque é maravilhoso. Nós pensamos deixar o nosso fardo na cruz. Seguir adiante. Caminhar adiante. Para uma nova vida. Uma nova vida. Não mais sozinhos. Mas com o nosso Senhor. Que a gente possa seguir esse caminho. Que a gente possa deixar esse estado de miséria para trás. E que a gente... Nem Paulo fala, né? Se desfie do velho homem. Se revestido no homem segundo a imagem daquele que nos criou. Que a gente possa caminhar para a vida eterna. Não é verdade? Essa obra maravilhosa é feita só por... Por que tudo isso foi feito? É para um dia a mais. Você desfrutar daquilo que o seu primeiro pai e sua primeira mãe desfrutavam. Na presença do Senhor. É o único meio. Se nós chegarmos até o Senhor, é o quê? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos lava, nos redime. Maravilhoso. A gente vai falar sobre isso ainda. Nos reconcilia. Por isso que fala lá em Romanos 5. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Sabe por quê? Nós temos paz com Deus. Porque antes nós estávamos em guerra com o Senhor, meu irmão. Porque eu era hostil a Deus. Com a minha vida, com as minhas atitudes. Meus feitos. A Bíblia fala que até a lavoura do índice. O que é a lavoura? A plantação dele lá, que ele cultiva. De maneira justa. Até a lavoura dele é pecado. Por que é pecado? Porque ele não visa a glória de Deus. Por isso que nós éramos inimigos de Deus. Todas as nossas ações. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Porque um não é feito visando a glória de Deus. Mas quando a perfeita toma conta do seu Criador. Dos seus pecados. E se volta para Deus em Jesus Cristo. É assim. Está bem? Deixa essa palavra para a meditação de vocês. Vamos orar? Vamos lá. Obrigado.